E aí o que a gente vai fazer é colocar a fita por trás da outra aqui e vamos puxar para baixo, fica bem embaixo, quanto mais por baixo ficar mais travado vai ficar, ficou por baixo leva a alavanca para lá, a dobrinha ficou para cima, isso ajuda a travar, ok pessoal essa trava aqui vocês encontram aqui no site do Mesalira Mix, www.mesaliramix.com.br